Tem a cria do bagulho, levanta a mão pro outro e faz o trânsito, compadre Saudade do Fernandinho, saudade do Mano Gil, saudade do Mano Pio Saudade do Logan, saudade do Batore, porra Conexão direta, tem de Acarimaré, compadre Lágrimas rolou, vem a notícia do que que aconteceu Infelizmente nosso mano morreu Na facção, geral tá boladão, porque perdemos o Mano Leão Também Mano Gil, o Mano Pio, Logan e Batore Bate a lembrança, tu sabe como eu Vocês partiram, nos deixando saudade E o nome eternizado em todas as comunidades E aqui na Cari, sempre estaremos apoiando o DND Eternamente somos LGP Toda constelação manda um abraço pro céu Porque aqui na terra já cumpriram o seu papel LGP, DND, que descansem em paz Não esquecerei nunca mais Só se lembra vocês, lágrimas cais LGP, DND, que descansem em paz Não esquecerei nunca mais E aí, Deus perto do DND, é só agora pro coça, moleque doce Hoje lembra vocês, lágrimas cais Hoje lembra vocês, lágrimas cais